Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo, estou aqui hoje mais uma vez com vocês, na verdade para dar sequência a nossas ações para ficar de olho em 2018. Hoje a ação escolhida foi Itaúsa, o nosso setor de análise fundamentalista colocou um artigo bem bacana no blog, vou colocar aqui na descrição o link para vocês darem uma olhada. Para quem não conhece, pessoal, a Itaúsa é uma holding de negócios, então ela tem dentro da carteira dela outras participações. Eu conheço Itaúsa há bastante tempo, logo quando eu comecei a investir eu escolhi, além de ter participação em fundos de investimento eu escolhi alguns ativos que eu achava interessante na época, já faz mais de 15 anos, e dentre esses ativos tinha as ações do Banco Itaú. Quando eu liguei para o meu assessor lá de investimento para ele comprar essas ações do Banco Itaú, ele perguntou o Thiago por que não compra Itaúsa? Eu não conhecia Itaúsa, só de ver o código lá, não sabia sobre o que era que era aquela ação, aquela empresa? Ele me explicou mais ou menos, eu mais ou menos fiz de conta que entendi, acabei comprando e de lá para cá eu mantenho aquela posição em Itaúsa, depois obviamente acabei comprando mais, e justamente a Itaúsa aí que o pessoal escolheu para colocar nesse artigo. O que é essa holding então da Itaúsa? Ela tem participação, ação basicamente são ações, são empresas que têm ações em bolsa, então hoje dentro da holding tem ações do Itaú, ações da Elequeiros, que é química, ações da Duratex, que é dona da Deca, da Hydra e da Duraflor, ações da Alpargates, que foi a aquisição mais recente do grupo no ano passado, e tem um negócio que não tem ações que é a NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, que é uma empresa que é dona de mais de 2 mil quilômetros de gasoduto, então ele é um grupo bem diversificado, é um portfólio de negócios bem diversificado. Claro, como vocês vão poder ver ali no artigo, basicamente o que tem dentro dessa carteira de Itaúsa é o Banco Itaú. O Banco Itaú, ele é responsável por mais de 94,7% do total do patrimônio da Itaúsa. E aí as pessoas podem me perguntar, pô Tiago, por que comprar Itaúsa? Então se eu posso comprar Itaú, já que Itaú é quase 95% da carteira, é porque existe uma coisa chamada desconto de holding. O site da Itaúsa, dando um parênteses aqui, o site da Itaúsa é muito legal, é muito atualizado, inclusive eu já fiz um vídeo para um outro site, eu vou ser investidor, que é nosso parceiro, falando sobre o site da Itaúsa. Aqui nesse artigo tem ali os links, tem calculador de dividendo, a empresa é muito, é uma cídua pagadora de dividendos, inclusive o ano passado o Banco Itaú Itaú divulgou que vai pagar mais de 17 bilhões de reais em dividendos. É a maior distribuição já feita no Brasil por uma empresa, o banco paga, por exemplo, todos os meses dividendo, paga juros sobre capital próprio. Então para quem quer se aposentar também é bem interessante. Logicamente a gente não recomenda, não é recomendado comprar uma ação lá e esquecer na carteira, mas Itaúsa aí é uma das, que basicamente é Banco Itaú, Banco Itaú uma das melhores ações da Bolsa, com certeza uma das melhores empresas do mundo aí do setor bancário. Vocês vão ver, pega a questão de lucratividade, retorno sobre o patrimônio, então o Itaú é praticamente imbatível. Então o que acontece? Se nós pegarmos o valor do patrimônio dessa hold, que basicamente é ações, esse patrimônio é maior do que o valor de mercado de Itaúsa. Então o que isso significa? Vamos supor que nós pegamos lá todas as ações que tem dentro de Itaúsa e multiplicamos pelo valor de mercado, pela última cotação que vai dar o valor de mercado. Esse valor é maior do que o valor de mercado de Itaúsa. Até tem um exemplo ali que ficou bem interessante. Vamos supor que dentro da hold, toda a carteira de Itaúsa seja uma ação de Itaú. E que essa uma ação de Itaú esteja custando 50 reais. Se todo patrimônio de Itaúsa é uma ação do Itaú custando 50 reais, quanto deveria valer as ações da Itaúsa no mercado? 50 reais. Mas como é bolsa de valores, tem gente que compra por um motivo, vende para o outro, nem tudo que deveria acontecer acontece. Hoje existe um desconto de mais de, deixa eu pegar atualizado aqui, mais de quase 25%. Então o valor de mercado, se nós pegarmos todas as ações que estão dentro da carteira de Itaúsa e multiplicar pelo valor, pela última cotação que vai dar o valor de mercado, deu um valor lá de mais ou menos 132 bilhões de reais. E Itaúsa no mercado vale 99 bilhões de reais. Então existe essa diferença. Essa diferença hoje está em torno de 25%. Ah, Thiago, mas o que vai me garantir que eu vou comprar Itaúsa hoje e essa diferença vai baixar e eu vou ganhar dinheiro com essa diferença? Nada, pode garantir. Essa diferença chegou a estar em 16% e chegou a estar em 40%, chegou a estar até maior do que está agora. Mas por que eu vou comprar uma ação como Itaú, por exemplo, se eu posso comprar as ações do Itaú através de uma holding que tem esse desconto? Então é bem interessante e é justamente sobre isso que esse artigo trata, é aproveitar esse desconto de Itaúsa em relação ao Itaú e colocar as ações do Itaú na carteira, da Itaúsa na carteira. Daqui a um pouco essa diferença diminui, eu posso sair das minhas ações da Itaúsa e ir para as ações do Itaú. Tá certo, pessoal? Como eu comentei, o link está aqui na descrição. Vale a pena dar uma olhada. Itaúsa é bastante acompanhada não só no plano Full Trader, onde tem as recomendações de curto prazo, mas também no plano Invista em Ações, onde tem as recomendações de longo prazo, para quem quer montar uma carteira de investimento baseada em ações. Tá certo, pessoal? Da minha parte era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.